Olá turma, estamos de volta nessa nossa última aula dessa semana e nós trataremos sobre a literatura de cordel. Você sabe o que é literatura de cordel? Pense aí. A literatura de cordel é uma manifestação literária tradicional da cultura popular brasileira, mas precisamente no interior nordestino. Os locais onde ela teve grande destaque são os estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, e Ceará. No Brasil, a literatura de cordel adquiriu força no século XIX, sobretudo entre 1930 e 1960. Muitos escritores foram influenciados por esse estilo, dos quais se destacaram João Cabral de Melo Neto, Ariano Suassuna, que é bastante conhecido até o cinema, e Guimarães Rosa. Sua forma mais habitual de apresentação são os folhetos, ou seja, são pequenos livretos com capa de xilografura, como essa, nessa ilustração aí, que ficavam pendurados em barbantes ou cordas e eram vendidos nas feiras, daí que surgiu o nome cordel. A literatura de cordel é considerada um gênero literário geralmente feito em versos. Ela se afasta dos cânones, na medida em que incorporam a linguagem e temas populares. Além disso, essa manifestação recorre a outros meios de divulgação. Em alguns casos, os próprios autores são divulgadores de seus poemas. Em relação à linguagem e o conteúdo, a literatura de cordel tem como principais as características. Linguagem informal, uso de humor, ironia, sarcasmo, temas diversos como folclore, religião, política, episódios históricos, realidade social, entre outros. No poema de cordel, nós temos a presença de rimas, métrica e oralidade. Vamos agora observar a capa desse cordel, que vocês encontram na página 82 do livro de vocês. Leiam o título desse livreto. Galopando o cavalo, o pensamento. Como vocês interpretam esse título? Tem várias interpretações, né? O título, né? Ele traz uma linguagem figurada, que nós já vimos na nossa aula passada. Mas pode ser pela rapidez do pensamento, né? Em que o artista faz seus poemas, né? Ou pela indomável arte de pensar, né? Que às vezes a gente não controla os nossos pensamentos. Em que essa ilustração, ela contribuiu para essa interpretação? A ilustração, ela traz diversos elementos, né? Para a interpretação, né? A gente vê aí o cavalo, o cavalo ao lado, né? Passou asas. E como se eles estivessem no universo, né? Nós temos aí planetas, estrelas, né? Então, esse cavalo faz com que a gente transceda a realidade, né? E é isso que o pensamento, ele faz. Você sabe qual a técnica utilizada para produzir a ilustração da capa? É uma técnica chamada de xilogravura, né? E que é feita prensando o livreto em madeira. Agora nós iremos ler um cordeiro, um poema de cordeiro, para que a gente possa entender um pouco mais sobre as características desse gênero textual. O texto se chama Em Versos Singelos, né? São estrofes retiradas do folheto de origem da literatura de Cordel e a sua expressão de cultura nas letras de Nosso País, de Rodolfo Coelho Cavalcante. Cordel quer dizer barbante, ou senão mesmo cordão. Mas cordel literatura é a real expressão como fonte de cultura, ou melhor, poesia pura dos poetas do sertão. O chamado trovador, ou poeta popular, era sem o analfabeto, porém sabia rimar. Seus folhetos escrevia e os sertanejos os liam, por ser o seu linguajar. O cordel é dividido, escrito, cantado, oral. Porém, o cordel legítimo é aquele tipo jornal, que trazia notícia nova em cestilhas, nunca em trova, que agrada o pessoal. O cordel sendo cultura, hoje tem sua tradição, chamado literatura, veículo de educação. Retrata histórias passadas, que estão documentadas para toda a geração. Nós tínhamos aí um cordel que utilizou do gênero para falar do gênero. O cordel foi todo produzido tratando da temática cordel. E que arte maravilhosa, né? É saber construir em rimas, narrativas, histórias, conteúdos. Bem, hoje nós vamos ler, vamos trabalhar e explorar um cordel de Patativa da Saré. Vocês encontram no livro de vocês, na página 84. Vocês já ouviram falar sobre Patativa da Saré? Ele foi um poeta do Agreste, cantador de improviso. Antônio Gonçalves da Silva, que se fez famoso com o apelido de Patativa da Saré. Sempre foi muito pobre. Segundo de cinco filhos, foi ófão aos oito anos de idade e, com a irmã mais velha, trabalhou na roça para sustentar os menores. Aos dores, frequentou uma escola, que ele mesmo disse ser muito atrasada. Mas sem interromper muito o trabalho na terra. Porém, aprendeu a ler e, desde aquele momento, nunca mais deixou as letras. Especialmente a poesia, da qual gostava desde criança. Onde alguém lia versos, escreveu Patativa da Saré. Eu tinha que demorar para ouvi-los. Era já o sintoma da musa, que viria a falar nele, de forma tão tocante. E da qual ele nunca fez profissão. Patativa seguiu como pobre agricultor. Porém, tocado de inspiração, como poderemos ouvir e constatar agora, em seu poema, O Poeta da Roça. Sou fio das matas, cantor da mão grossa. Trabalho na roça, de inverno e de estil. A minha chupana é tapada de barro. Só fumo cigarro, de paia de mil. Sou poeta das brenha. Não faço o papel de algum menestré, o errante cantor, que veve vagando com sua viola, cantando, pachola, a percura de amor. Não tenho sabência, pois nunca estudei. Apenas eu sei o meu nome assinar. Meu pai, coitadinho, vivia sem cobre. E o fio do pobre não pode estudar. Meu verso rasteiro, singelo e sem graça, Não entra na praça, no rico salão. Meu verso só entra no campo e na roça, Nas pobres paioças, da serra ao sertão. Só canto o buliço da vida apertada, Da lida pesada, das roças e do zeito. Aí, às vezes, acordando a feliz mocidade, Canto uma saudade que mora em meu peito. Eu canto o cabô com suas caçadas, Nas noites assombradas que tudo apavora, Por dentro da mata, com tanta coragem, Topando as visagens, chamada caipora. Eu canto o vaqueiro vestido de couro, Brigando com o touro no mato fechado, Que pega na ponta do bravo novo e eu, Ganhando o lugio do dono do gado. Eu canto o mendigo de sujo farrapo, Coberto de trapo e mochila na mão, Que chora perdendo o socorro dos homens, E toma de fome, sem casa e sem pão. E assim, sem cobiça, dos cofres ilusentes, Eu vivo contente e feliz com a sorte, Morando no campo, sem ver a cidade, Cantando as verdades das coisas do norte. Então, o que acharam do cordeo poeta da roça? Em relação à estrutura, O cordeo possui nove estrofes, Cada uma com quatro versos. Nelas, o eu lírico apresenta características Que são comuns às pessoas que vivem em uma região Onde há tantas dificuldades materiais E de acesso à educação. A voz do eu poético assume um lugar De enunciação, Que é o campo. E transmite isso em uma linguagem bem popular, Uma linguagem coloquial. E retrata a realidade da roça. Há no poema, O emprego de uma variante linguística própria De certa região, Que é o nordeste. Ainda que no final ele afirme, Cantando a verdade das coisas do norte. Talvez haja uma referência A um modo como as pessoas mais simples Dividem o Brasil em duas regiões, Sul e norte. O eu lírico, Que é a voz que fala no poema, Ele se apresenta para o leitor Como uma pessoa humilde. Que mora em um casebre longe da cidade E enfrenta trabalho pesado no campo, Sem descanso. E define o seu jeito de ser poeta Com essas expressões. Sou fio da mata, Sou fio da mata, Sou fio da mata, Cantor de mão grossa, Demonstrando a simplicidade Do morador da roça. Vocês perceberam Que o eu lírico Não quer que o chamem de menestreo, Que ele diz assim, Sou poeta das Brenhas E não faça o papel de algum menestreo. Menestreo, né? Segundo ele, O menestreo canta, Toca, viaja por vários lugares, Levando sua música E deseja encontrar a pessoa amada. O eu lírico, Por sua vez, Se sente apenas um cantor do mato. E é interessante que o poeta Diz que, Apesar de nunca ter estudado, Ele utiliza, Adaptadas que sejam, Palavras como menestreo, Pachola, Lucente, Que pertence à linguagem culta. Apesar de não ter, O conhecimento escolarizado, Mas ele possuía muita cultura E muito conhecimento. Ele diz assim, Que não tenho sabência, Pois nunca estudei. Então, o poeta da roça nunca estudou. O poeta da roça, Ele nunca estudou. Quando ele diz assim, Não tenho sabência, Pois nunca estudei. Apenas sei o meu nome assinar. Ele faz referência A um saber formal Adquirido da escola. No entanto, Sua obra tem valor educativo. É estudada E utilizada Em vestibulares, Conhecida mundialmente. Agora vocês observem Essas palavras sublinhadas. O que é que elas têm em comum? Estudei, sei, Cobre, pobre. Aqui se referem As palavras pobre e cobre. Vocês observaram Que essas palavras sublinhadas Elas têm uma relação De aproximação sonora. Então, são rimas. Eu vejo que as rimas Algumas estão no meio do verso E outras no final. Certo? Esse pobre e cobre Ele se refere ao poder aquisitivo Do pai do eu poeta. Que revela A situação de pobreza Que eles viviam. Vivia sem cobre. Sem dinheiro. Humildemente. Na fala da produção Dos versos líricos Se mostra Conhecedor de seus limites. Nós percebemos Que são versos simples Mas seguem a mesma métrica E fazem pouco uso De figuras de linguagem. É o que facilita O entendimento Do interlocutor. Pois não tem Vocabulário Rebuscado Facilita muito A compreensão De pessoas Que não foram escolarizadas. E por isso Ele não entra Na praça No rico salão É um estilo simples Porém poético. O eu lírico Ele relata O trabalho difícil Do campo As lembranças Do passado A valentia Do caboclo A lida diária Do vaqueiro E a pobreza Do mendigo Quando ele diz assim Só canta O boliço Da vida apertada Da lida pesada Das roças E do zeito Eu canto O caboclo Com suas caçadas Veja aí A lida diária Do trabalhador A valentia Do caboclo E também Eu canto O vaqueiro Vestido de couro Brigando com o touro No mato fechado Aí ele mostra A lida do vaqueiro E ainda A pobreza Do mendigo Então como diz No último verso Ele canta As verdades Das coisas Do norte Apesar dele falar Das mazelas Sofridas Pelos moradores Pelas pessoas Do norte A gente consegue Encontrar beleza Naquilo que ele escreve Então Nessas estrofes O eu poeta Ele retrata O material De sua poesia Canta a lida Do sertanejo O saudosismo Da juventude Que é vivificada Pelo eu lírico De forma talentosa E também De lamento Ele retrata O folclore Que é retificado Em um dos personagens Que aparece na mata E não descurro E assombrada De modo a Cessear O imaginário Do sertanejo Valente Uma voz poética Sai do campo E vai estender A solidariedade Ao homem Da cidade Que sofre Aqui O eu lírico Se envolve Com as questões Sociais Com sentimentos Comuns Que caracterizam Com a história De muitas pessoas Pedir socorro Dos homens Quando ele diz assim Pedir socorro Aos homens Possivelmente Ele se refere Às autoridades Governamentais Que são responsáveis Pela sobrevivência E condição Dos cidadãos Então Nesse sentido O eu lírico Ele se apresenta Como um caboclo Sem instrução Sem condições financeiras Mas feliz Pela vida que tem E pelas coisas que canta A realidade De sua terra Quando ele diz assim E assim Sem cobiça Dos cofres Luzente Eu vivo Contento e feliz Morando no campo Sem ver a cidade Cantando as verdades Das coisas do norte Quanto ao assunto O texto Ele é principalmente Lírico Porque se manifesta São estados emocionais Embora se perceba Uma crítica social No texto Se canta A vida sofrida A valentia Dos trabalhadores De muito trabalho De pouca instrução Do vaqueiro E dos mendigos Nordestinos Então o eu lírico Ele apresenta-se Como um caboclo Pobre Sem instrução Cantou das coisas Da sua terra E apesar De sua condição Beleza Grato Pelo que tem Então são características Da literatura Regionalista A utilização Da variedade linguística De uma dada região Como eu já falei Espaço da narrativa Bem definido Quando ele descreve As coisas do sertão A narração De costumes Lendas E tradições Que fazem parte De uma dada cultura Ele cita aí Uma figura do folclore Ele cita aí Personagens sociais Que fazem parte Desse ambiente Nós sabemos Que a variação Linguística Ela pode ocorrer Em diferentes Fertências A variação regional São chamados Dialetos São as variações Ocorridas De acordo com A cultura De uma determinada Região Nós tomamos Como exemplo A palavra Mandioca Em certas regiões É tratada Como macaxeira E abóbora Que ela é conhecida Também como Gerimum Já a variação Social É aquela Pertencida A um grupo Específico De pessoas Nesse caso Nós podemos Destacar As gírias As quais Pertencem A um grupo De Pessoas A linguagem Coloquial Usada no dia a dia A linguagem Formal Que é aquela Utilizada pelas pessoas De maior prestígio Social Na variedade Social Nós podemos Perceber Diferenças Por exemplo Pessoas Que adquiriram Conhecimento Escolarizado Eles Já utilizam Um tipo De variação Em Determinada Situação Comunicativa Eles utilizam Uma variação Social Que se aproxima Mais da Norma Culta Agora Vamos comparar Somas De norma Padrão Com a variante Empregada No poema No registro Convencional Nós temos Visagem Coragem Estudar Assinar No registro Usado no poema Nós temos Visagem Coragem Estudar Assinar Vocês notaram Vocês notaram Que ele Utiliza Um padrão Visagem E coragem Na norma Utilizada Pelo Eu lírico Ele retirou O M E estudar E assinar É retirado O R E é dado A entonação Maior Ao A Estudar Agora Vai ficar Como tarefa Extra Para vocês Que vocês Pesquisem Com os pais De vocês Os avós Se eles conhecem Algum cordel Ou mesmo Um caos Do tempo Deles É uma história Que foi contada Pelos mais antigos E que eles Conseguiram Resgatar E passar De geração Para geração Caso conheçam Vocês Escrevam No caderno E apresentem Ao professor De vocês Tá bom Chegamos ao final Da nossa aula Espero que vocês Tenham gostado De conhecer um pouco Sobre patativa E Da riqueza Que é A literatura De cordel Gratidão E fiquem em casa De Não A literatura E Em De Vou